Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez o primeiro vídeo no canal de Happy Wheels, galera. Tô trazendo aqui o primeiro vídeo de Happy Wheels, se você quiser mais vídeos de Happy Wheels no canal, deixa aí nos comentários e já vai deixando logo o seu like e sua inscrição pra gente ir logo pro jogo aqui. Então vamos lá, né? A gente vai clicar aqui no play, vamos escolher algumas fases aqui pra baixo, né? Porque geralmente as fases lá de baixo são as fases mais difíceis. Ó, tem uma, sei lá, vamos no The Hotel aqui. Hotel, o nome da missão é Hotel, vamos lá. Beleza, eu sou esse cara aqui, basicamente a gente controla os bonecos, aqui eu pulo e sei lá. Beleza, eu voltei, a gente bora sair daqui. Eita, tem a cama, bati na cama. Ui, dá pra bater nas coisas, mané. Beleza, a gente saiu aqui do quarto, tem uma galera. Eu atropelei a gorda, eu atropelei a gorda, eu atropelei a gorda, eu atropelei a mesa. Eu levei a gorda com a mesa, é gorda tem que... Caímos aqui, tem um elevador aberto aqui. Será que é pra gente ir pro elevador? Para, véi! E morreu! Vamos tentar de novo, beleza? Vamos mais rápido dessa vez. Tem uma gorda aqui, bate na gorda, a gorda cai. A gente derruba a mesa, levando a gorda. Eita, eu quebrei a perna da gorda, mané. O chapéu da gorda ficou preso no meu brinco. Vamos sair daqui da fase da gorda, né, vamos pra uma fase mais louca, mais louca. Wipe out, esse nome tá tudo maiúsculo e me chamou a atenção. Wipe out, beleza. Eita, ele não pula, ele toca o nitro. Ele toca o nitro. É ou não é a música do inferno? Isso, vai devagar. Uou! Caraca, ele me tirou um braço, mano. Não me diga. Vai mais rápido, mais rápido, mais rápido. Não, não tão rápido. Eita, eu buguei o negócio todo. Calma, calma, tenta voar. Boa, 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 boa. Boa, boa, devagar, devagar. Não, não cai, não. Não cai, não. Não cai, não. Não cai, não. Vai. Tá, beleza. Agora voa por aqui, vai. Nossa. Beleza, agora continua. Vai, 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 velho. Vai, velho. Vai, velho. Nossa, eu quebrei tudo aqui, velho. Beleza, devagar. Tranquilo. Nossa, vai. Nossa, vai passar, vai passar. Nossa, deu um soco na cara ali, velho. Eita, não deu conta de subir. Usa o nitro, usa o nitro, isso. Usa o nitro. Usa o nitro. Não. Caraca, velho. Vai, rápido demais, rápido demais. Nossa, bati a lata ali dentro. Não. É complicado, mano. Vai, vai. Vai, velho. Eu não consigo controlar esse velho, mano. Foi. Nossa, que passou mais estiloso ali, mano. Nossa, que susto, velho. E agora que eu não consigo passar? Já sei, já sei. Calma, 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 calma. Chega! Vai. Vamos lá, só vai. Vai. Era essa pista que você queria? Era essa mesmo. Dá um flip agora, um backflip. Nossa, tudo errado. Ficou meu filho. Acelera, tio, acelera, tio, acelera. Tio, numa roda, numa roda, numa roda, numa roda. Vai. Porra, eu fudido todinho. Obstikors. Acho que é corrida com obstáculos. É, tá. Tem que sobreviver. Parece que o cara tá dançando, velho. Não, velho. Não faz isso. Caraca, ele... Nossa, que voa um pedaço do velho. Pô. Cuidado com a bola. Cuidado com a bola. Cuidado com a bola. Nossa, cuidado com a bola. Oh, errou a flecha. Ele errou a primeira, só. Ai, meu filho. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, minha vida, velho. Vai. Atravessei. Nossa, eu tô muito cagado, velho. Beleza. Não! Droga, eu pensei que eu ia perder, mano. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha nas redes sociais pra ajudar a divulgação do canal. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se você quer mais vídeos de Happy Wheels, assiste os dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Clica lá, assiste, beleza? Vídeos bem legais. Vídeos de GTA 5 e um especial de 100 vídeos aí do canal. Clica aí no botão do canal aí no meio pra você se inscrever se você ainda não está inscrito. E é isso, galera. Valeu. Falou! Falou!